A queda do regime de Viktor Yanukovych não acalmou ainda as preocupações ocidentais sobre o futuro da Ucrânia. A chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton, desloca-se esta segunda-feira a Kiev para abordar com o poder interino a solução política num país à beira da bancarrota e onde o risco de divisão é muito forte. O novo presidente interino reiterou este domingo a nossa prioridade é retomar o caminho para a integração europeia que deu origem à luta de Maidan. Temos que regressar à família europeia e entender a importância das relações com a Federação Russa. A questão é saber como é que a Rússia vai interpretar as mudanças na Ucrânia e explorar o potencial divisionista das regiões pró-russas. O presidente Vladimir Putin chamou a Moscovo, o seu embaixador em Kiev, para consultas sobre a situação no país. Susan Rice, a conselheira do presidente norte-americano para a Segurança Nacional, afirmou por seu turno que não é do interesse da Ucrânia da Rússia, da Europa e dos Estados Unidos que o país seja dividido e não é do interesse de ninguém que a violência regresse. Enquanto aguardam um novo governo, os ucranianos lembram os mártires da Praça da Independência. Milhares de pessoas prestaram este domingo homenagem aos mortos da revolta. Milhares de pessoas prestaram este domasst de água. Milhares de menos Vargas. O Solano, a wasplina Céco